O Salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o Salmo 91 neste momento, mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse Salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse Salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. Agora, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome Escrever-se, em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. O Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora, para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraloei e glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo o sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga. Chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas tuas mãos. Para não tropeçares. Em alguma pedra. Pisarás o leão. E a áspide. Calcarás os pés. O leão. E a serpente. Porque a mim. Se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei. A minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. Amém. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro e da Peste Perniciosa. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraloei. E glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91. É um salmo. Mais poderoso. De toda a bíblia sagrada. É um salmo. Que tem o poder. Te dar a benção da proteção. E também quebrar. Todas as amarras. Da sua vida. E eu estarei orando. O salmo 91. Neste momento. Mas antes. Deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus. Para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria. Que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar. Esse salmo contigo. Deus vai te abençoar. Poderosamente. E gostaria que você ficasse. A vontade. Para fazer os seus pedidos. De orações. Aqui no comentários. E esta oração. Em especial. Que você coloque. Os nomes. Dos seus familiares. Estarei apresentando. Todos os nomes. A Deus. Nesse começo. Eu gostaria. De pedir você. Que deixa também. O seu like. Ou o seu gostei. No vídeo. Porque todas as vezes. Que você. Deixar o seu gostei. No vídeo. Você está avisando. O YouTube. Que aquilo. Que você está vendo. E ouvindo. Está sendo bom. Para você. E que ele. Pode repassar. Para outras pessoas. Também. E se você. Ainda. Não se inscreveu. No canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então. Eu gostaria. Que você. Clicasse. Em cima. Desse botão. Agora. Para que. Outras orações. Como essa. Pudessem. Chegar até você. Prepara aí. Agora. O teu coração. Pois Deus. Vai agir. Na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também. Pode ouvir. Esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser. Muito bom. Para você. Deus. Vai honrar. A sua vida. De uma forma. Toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando. Para você. Coisas grandiosas. Vamos. Orar. O salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita. No esconderijo. Do altíssimo. E descansa. A sombra. Do onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. Vez e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraloei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91. É um salmo. Mais poderoso. De toda a Bíblia sagrada. É um salmo. Que tem o poder. Te dar a benção da proteção. E também quebrar. Todas as amarras. Da sua vida. E eu estarei orando. O salmo 91. Neste momento. Mas antes. Deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus. Para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria. Que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar. Esse salmo contigo. Deus vai te abençoar. Poderosamente. E gostaria que você ficasse. A vontade. Para fazer os seus pedidos. De orações. Aqui no comentários. E esta oração. Em especial. Que você coloque. Os nomes. Dos seus familiares. Estarei apresentando. Todos os nomes. A Deus. Nesse começo. Agora. Eu gostaria. De pedir você. Que deixa também. O seu like. Ou o seu gostei. No vídeo. Porque todas as vezes. Que você. Deixar o seu gostei. No vídeo. Você está avisando. O YouTube. Que aquilo. Que você está vendo. E ouvindo. Está sendo bom. Para você. E que ele pode. Repassar. Para outras pessoas. Também. E se você ainda. Não se inscreveu. No canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então. Eu gostaria. Que você. Clicasse. Em cima. Desse botão. Agora. Para que outras orações. Como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora. O teu coração. Pois Deus. Vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir. Esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom. Para você. Deus vai honrar. A sua vida. De uma forma. Toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando. Para você. Coisas grandiosas. Vamos. Orar. O salmo noventa e um. Neste momento. Agora. O que habita. No esconderijo do altíssimo. E descansa. A sombra do onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. É pavês. E escudo. Não te assustará. Do terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga. Nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei. A minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraloei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia. Eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade. Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraloei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários. E esta oração em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir a você que deixe também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo, está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se. Em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa, pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade, Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder. Te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Sete dias. Sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Sete dias. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrarou-lhe e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia. Eu estarei com ele. Livraloei. E glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91. É um salmo. Mais poderoso. De toda a bíblia sagrada. É um salmo. Que tem o poder. Te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome Escrever-se em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade. Para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial. Que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora. Eu gostaria de pedir você. Que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes. Que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. Está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse. Em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa. Podessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobrir-te ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se. Em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida. Com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração. E repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei. A minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91. É um salmo. Mais poderoso. De toda a Bíblia Sagrada. É um salmo. Que tem o poder. Te dar a benção. Tanta proteção. E também quebrar. Todas as amarras. Da sua vida. E eu estarei orando. O salmo 91. Neste momento. Mas antes. Deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus. Para o seu coração. Esse salmo 91. Eu gostaria. Que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar. Esse salmo contigo. Deus vai te abençoar. Poderosamente. E gostaria que você ficasse. A vontade. Para fazer os seus pedidos. De orações. Aqui no comentários. E esta oração. Em especial. Que você coloque. Os nomes. Dos seus familiares. Estarei apresentando. Todos os nomes. A Deus. Nesse começo. Agora. Eu gostaria. De pedir. Você. Que deixa também. O seu like. Ou o seu gostei. No vídeo. Porque todas as vezes. Que você. Deixar o seu gostei. No vídeo. Você está avisando. O YouTube. Que aquilo. Que você está vendo. E ouvindo. Está sendo bom. Para você. E que ele. Pode repassar. Para outras pessoas. Também. E se você. Ainda. Não se inscreveu. No canal. Aí embaixo. Tem o nome. Escrever-se. Em vermelho. Então. Eu gostaria. Que você. Clicasse. Em cima. Desse botão. Agora. Para que outras orações. Como essa. Pudessem chegar até você. Prepara aí. Agora. O teu coração. Pois Deus. Vai agir na sua vida. Com um poder. E com milagres. Também pode ouvir. Esta oração. E repeti-la. Sete dias. Da semana. Vai ser muito bom. Para você. Deus vai honrar a sua vida. De uma forma toda especial. Eu acredito. Que nesta oportunidade. Deus está preparando para você. Coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91. Neste momento. Agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas. E sobre as suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará. Do terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo do exípios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91. É um salmo. Mais poderoso. De toda a bíblia sagrada. É um salmo. Que tem o poder. Te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo. Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixe também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo. Você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora. Para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração. Pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. E nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do Inzímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder de te dar a benção da proteção. E também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento. Mas antes, deixa eu te falar algo importante. Da parte de Deus para o seu coração. Esse salmo 91, eu gostaria que você orasse comigo. Junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. E esta oração, em especial, que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei apresentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like. Ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você. E que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então, eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepara aí agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. Também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas. Vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do Enzímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leão e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na angústia. Eu estarei com ele, livraroei e glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. amém. E você diz graças a Deus. O salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida. E eu estarei orando o salmo 91 neste momento, mas antes, deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração. esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo, junto comigo. Depois que eu orar esse salmo contigo, Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui nos comentários. e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares. Estarei presentando todos os nomes a Deus. Nesse começo agora, eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo. Porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo, você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho. Então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você. Prepare agora o teu coração, pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres. também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana. Vai ser muito bom para você. Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial. Eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas. vamos orar o Salmo 91 neste momento agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lá saro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós diz o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lá saro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei presentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o Salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o Salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraro-ei e glorificarei sacialo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e glorificarei sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei presentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora para o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse a vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o Salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro e da peste perniciosa cobri-te ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do Exípios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobri-te ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lá saro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo noventa e um neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraro-ei e glorificarei sacialo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus o salmo 91 é um salmo mais poderoso de toda de toda a bíblia sagrada é um salmo que tem o poder te dar a benção da proteção e também quebrar todas as amarras da sua vida e eu estarei orando o salmo 91 neste momento mas antes deixa eu te falar algo importante da parte de Deus para o seu coração esse salmo 91 eu gostaria que você orasse comigo junto comigo depois que eu orar esse salmo contigo Deus vai te abençoar poderosamente e gostaria que você ficasse à vontade para fazer os seus pedidos de orações aqui no comentários e esta oração em especial que você coloque os nomes dos seus familiares estarei apresentando todos os nomes a Deus nesse começo agora eu gostaria de pedir você que deixa também o seu like ou o seu gostei no vídeo porque todas as vezes que você deixar o seu gostei no vídeo você está avisando o youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo está sendo bom para você e que ele pode repassar para outras pessoas também e se você ainda não se inscreveu no canal aí embaixo tem o nome inscrever-se em vermelho então eu gostaria que você clicasse em cima desse botão agora para que outras orações como essa pudessem chegar até você prepara aí agora o teu coração pois Deus vai agir na sua vida com um poder e com milagres também pode ouvir esta oração e repeti-la sete dias da semana vai ser muito bom para você Deus vai honrar a sua vida de uma forma toda especial eu acredito que nesta oportunidade Deus está preparando para você coisas grandiosas vamos orar o salmo 91 neste momento agora o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz o senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lá saro do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te ar com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia caia mil ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do exípios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na angústia eu estarei com ele livraloei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentações mas nos livra do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém e você diz graças a Deus amém 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 amém